Chuvas no Nordeste, olá amigos! Teremos muitas chuvas na segunda-feira, olha aí, que maravilha! Sul da Bahia, Centro, Sul do Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte, a previsão é muito boa para a próxima segunda-feira, olha só! Vamos ver segunda-feira então, dia 22 de janeiro de 2024. Estamos no canal Chuvas Nordeste e vamos lá na previsão. Madrugada de segunda-feira, já amanhece com chuvas em toda a região sul da Bahia. Esta umidade, essas chuvas vão subindo pela Bahia. Três da manhã, olha só! Cinco da manhã, seis, sete, centro da Bahia com muita chuva. Também chove às sete da manhã pelo centro do Maranhão, centro do Piauí, zona de convergência tocando o norte do Nordeste. Extremo sul da Bahia com chuvas e aí vai decorrendo a segunda-feira, dia 22 de janeiro. As chuvas chegam ao norte do Ceará às onze da manhã. Olha que maravilha! Uma da tarde, muitas chuvas espalhadas pelo Nordeste. Norte da Bahia, centro e sul do Piauí. Fracas, mas bastantes áreas abrangidas. Maranhão, chuvas espalhadas pelo território. Pernambuco, Ceará na parte mais ao norte. E aí, quatro da tarde, chuvas no Rio Grande do Norte, na Pernambuco, norte do Piauí, norte do Maranhão. Maranhão, algumas chuvas pelo Ceará. Bahia, algumas chuvas espalhadas. E subindo mais, chuvas vindo de Minas Gerais. E aí, olha só. Oito da noite, muita chuva no extremo sul da Bahia. Região sul, Vitória da Conquista, Barreiras também. Chuvas na Paraíba, no sertão paraibano. Oito horas, vinte horas. Oito da noite da segunda-feira, Rio Grande do Norte também, norte do Maranhão. Alguma chuva pelo Piauí. Chuvas continuam subindo pela Bahia, olha só. Vinte e três horas, todo o sul da Bahia, extremo sul. Região central, parte do oeste baiano. Sul do Ceará com muita chuva. Algumas chuvas espalhadas pela Paraíba. Rio Grande do Norte também, região de Caicó, inclusive. Meia-noite, que maravilha, hein? A segunda, dia vinte e dois de janeiro, entregando para terça-feira, dia vinte e três. E aí a Bahia, parte mais centro e sul da Bahia com muita chuva, inclusive Salvador. Essas chuvas estão vindo do sul, entregando para terça-feira um quadro muito bom. Extremo sul do Piauí com muita chuva. Alguma chuva pelo centro do Maranhão, fracas, mas presentes. Sul do Ceará, chuvas muito boas, né? Para ser janeiro, muito boas. Não são muito intensas, mas razoavelmente boas. Chuvas espaças por todo o Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas também. Vamos voltando. Domingo, dia... Domingo, dia vinte e um. Então, já começa a chegar na Bahia, chuvas de sul, vejam só. Olha só, a gente já vê chegando. Isso no domingo. Meia-noite de domingo, vinte e um, para segunda, dia vinte e dois. Meia-noite, início do domingo, ou seja, de sábado para domingo, a chuva vai estar sobre Minas Gerais, com tendência de subir. Seis da manhã do domingo, chuvas no sul do Piauí, do Maranhão, oeste baiano, alguma coisa, norte da Bahia, extremo sul da Bahia, recebe alguma chuva. Meio-dia do domingo, sul do Piauí, fraquinhas no norte da Bahia e do Maranhão. Melhora às quinze horas, a região à altura ali de Pernambuco, sertão pernambucano, alguma coisa sobre Alagoas, norte da Bahia, sul do Piauí, sul do Maranhão. Oeste baiano com alguma chuva, às quinze horas do domingo. E aí, como a gente já mostrou, a chegada das chuvas de Minas Gerais, no final do domingo, dia vinte e um. Hoje, sexta-feira, vamos ver qual é a previsão. Hoje, sexta-feira, dezenove de janeiro, as chuvas ainda estão um pouco fracas. Centro da Bahia, amanhã, no sábado, norte e centro da Bahia, algumas chuviscas, algumas chuvas. Zona de convergências, 14 horas de amanhã, acima do Rio Grande do Norte e Ceará. Nordeste da Bahia, às 14 horas de amanhã, sábado, alguma chuva, norte do Maranhão também. Então, de hoje para amanhã, as chuvas ainda estão fracas. Vamos ver, amanhã, 14 horas, 15, melhora um pouco, já amanhã à tarde, sábado à tarde. O agreste, sertão pernambucana, nordeste da Bahia e norte. Norte de Maranhão, alguma chuva fraquinha, mas presente, sul do Piauí. 18 horas do sábado, Pernambuco, sertão pernambucano, com algumas chuvas isoladas, fraquinhas, mas presentes. E aí, final do sábado, já vai chegando a primeira carga de chuvas de Minas Gerais para o sul da Bahia. Chuvas fraquinhas, à meia-noite, de sábado para domingo, no oeste pernambucano, oeste baiano, alguma coisa no sul do Maranhão. Em resumo, chuvas vão melhorar bem no domingo e segunda. Voltando aqui o domingo, vamos lá, domingo, dia 21. Chuva chegando ao sul da Bahia. Algumas chuvas à altura do Pernambuco, sul do Piauí e do Maranhão, no domingo. E vamos ver a segunda-feira, novamente, dia 22, que nós teremos uma melhora significativa, olha só. Tanto na Bahia, como na região da Paraíba, sul do Ceará, Rio Grande do Norte também, já melhorando bem. Vejam que essas chuvas chegam de Minas Gerais e continuam subindo ao nordeste, olha só. Sul do Piauí, norte da Bahia, podendo chegar até o Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e sul do Ceará. Estamos no canal Chuvas Nordeste, muito obrigado pela audiência e até o nosso próximo encontro. Tchau. Tchau.